A Panini recentemente lançou um novo selo, né, que eu já falei aqui no canal, que é o Marvel Vintage, que é uma seleção de algumas histórias. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre esse daqui, o Soldado Invernal, o inverno mais longo. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakizaço! E se você quiser comprar esse encadernado ou qualquer outro, eu vou deixar o link direto aqui embaixo, na descrição do vídeo. É uma maneira de você poder ajudar aqui ao canal do Hakizaço. E só um recadinho que eu comprei, outros desse selo Marvel Vintage estão a caminho e vai ter review no canal. Então, fiquem de olho! Bom, então tá aqui o Soldado Invernal, material em capa dura, o inverno mais longo, da editora Panini. Esse novo selo aí, o selo Vintage, que eles estão lançando diversos, né, já saiu o do Homem-Aranha, alguns outros. Aqui a lateral, a gente pode ver o título em preto, né, mantendo o padrão dos outros. Nas costas, uma breve introdução do que a gente encontra aqui nesse encadernado, que tá saindo pelo preço de capa de R$122,90. Tem 336 páginas, material em capa dura. O papel utilizado é o Couché. Então, vamos virar aqui, vamos ver um pouco mais. Esse material, ele não é inédito aqui no Brasil, ele já saiu na mensal, se eu não me engano, dos Avanti Vingadores. Então, fiquem espertos aí na hora de vocês comprarem. Temos um sumário, que é dividido com Funeral para um Herói, O Inverno Mais Longo, parte 1 a 5, Flecha Quebrada, o prólogo, né, e o Flecha Quebrada, partes 1 e 3, e Caçada Viúva Negra, parte 1 a 5. Aqui diz as páginas, né, em que se encontra esse título, mas temos aquele velho problema que as páginas não são numeradas. Então, para mostrar para vocês aqui algum específico, só se eu colocasse um papelzinho para marcar, e novamente, eles não numeraram, não sei o motivo, sinceramente, eu não sei o motivo de não numerar as páginas. Se temos um sumário aqui, indicando o número da página que se encontra a cada título, não tem sentido, né, ter o sumário com o número, sendo que as páginas não têm numeração. Enfim, vamos lá. Roteiro por Ed Brubaker e desenhos por Butch Gis e Michael Lark. Então, vamos lá, vamos abrir. Compila as edições Fear Itself 7.1 e Winter Soldier 1 a 14. Aqui nós temos uma introdução pelo Paulo França, o editor, explicando um pouquinho do Soldado Invernal, a história até o momento, desde a sua primeira aparição do James Barnes, né, mostrando a sua morte, quando ele se tornou o Capitão América e outras coisas. Então, para aqui num certo período da história do nosso Soldado Invernal e continua aqui nessa história. Começando aqui, ó, nós temos o funeral para um herói. É continuando os acontecimentos da introdução. Ele é gerado aí uma conspiração envolvendo algumas falsas identidades e a perda também de uma figura. A história continua com o título O Inverno Mais Longo, onde a Viúva Negra vai atuar ao lado do Buck. A história, ela se desenrola quando uma organização ativa alguns agentes adormecidos. Temos também a participação importante do Victor Van Duhm. Então, fica naquele lance, será que ele é aliado ou inimigo? Vou colocar mais para frente para a gente ver a arte aqui, ó. Temos também a fase flecha quebrada, que nessa parte quem ganha destaque é Léo, que é um agente conhecido do Soldado Invernal, que ainda ele vai ter que lidar com uma Natasha meio alterada. E a gente tem, fechando encadernado, o título Caçada, Viúva Negra. Eu consigo mostrar aqui. Será que está nessa página? Não sei, ó. Tem que ser meio na sorte. Não tem numeração, né? E aí que a caçada, a personagem, ela começa envolvendo outros heróis da Marvel. Uma decisão importante do Soldado Invernal, com seu final um pouquinho melancólico. Vamos ver um pouco mais da arte aí para vocês, ó. Tem alguns extras também. Eu acho que é só uma galeria de capas. Vamos ver. Tá aqui, ó. Umas capas. Joey Cubbert. Diversos artistas, ó. Ali, vermelho. Mais aqui. Olha que legal essa daqui. Mostrando a Viúva Negra. Temos alguns esboços também. Desenhos de algumas páginas. Ó, por exemplo, esse aqui. Desenho da página 14. Mas qual que é a página 14? Não sei. Desenho da página 17. Cadê a página 17? Não está marcando. Essa é a minha única crítica em relação, né? A aspecto desse título aí. Faltou a numeração da página. Mas é um cadernado bem interessante que foca, sim, na dupla que a gente viu na capa. Tanto Soldado Invernal como Uma Viúva Negra. Eles ficam meio que dividindo o protagonismo. Tem todo um clima investigativo e adulto que o Brubaker, ele consegue transmitir. É ideal para quem é fã do Soldado Invernal, que quer conhecer uma fase específica aí dele. Mas não temos a sua origem. Muita gente perguntando se tinha origem aqui nesse cadernado. Não tem. É citado lá na introdução. Eu curti. Não me arrependo da compra. Tenho pouco material do Soldado Invernal. E esse vai ficar para a coleção. Está aí o encadernado Marvel Vintage Soldado Invernal. Recomendo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí abaixo se você está fazendo essa coleção de Marvel Vintage. Ou se só está selecionando alguns títulos. Se está curtindo ou não. Não esqueça de se inscrever no canal do HQZ. Deixar o joinha aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!